...da contribuição que entra. Então, somente isso, né? Em que se aplica de acordo com a necessidade e as prioridades que a gente tem. Tem bastante coisa pra estar solucionando financeiramente, mas a gente só prioriza as necessidades, né? Aqui. A instituição aplica tecnólogos e subsistência... Não, aqui não. Como se dá o envolvimento com a comunidade na gente do Brasil? Como se dá... Aqui, os pais participam mesmo, porque são pais de alunos pequenos. Qualquer evento que a gente faz pra angariar fundo, eles estão sempre aqui participando. Então, não tem nem como falar que eles não participam, né? Existem projetos da comunidade. Infelizmente, pelo local, a gente não tem salas adequadas, né? A gente tinha pensado, sim, mas só que ninguém chegou a executar, né? No caso, trazer os pais pra dentro da escola durante o sábado, pra acontecer algum tipo de cursinho, né? Pra envolver mães, pais. Ninguém conseguiu, né? Que é pensamento que não falta, mas é o tempo, né? É, o tempo e o local também, né? Infelizmente, hoje em dia, através desses cursos do Pafó que vem acontecendo, aí a gente não tem mais espaço, né? A gente começa tarde, as aulas e os dias leitivos estão ali pra gente contar. Então, não tem condições, não. Por isso que a gente não tem projetos que a gente aplica dentro da escola, né? Envolvendo os pais. É isso. Daqui é isso, né? Vocês querem que eu falhe de novo? Deixa eu esquecer tudo. Não, é porque é assim. Deixa eu ver. Eu tô falando pra vocês verem o que realmente vocês querem ouvir, né? O que eu vi aqui é isso. Da PMC, o recurso, né? Quem administra, o recurso...